Voltamos! Estamos de volta! Vamos ver se eles saem umas bombas aqui? Acho que não. Então volte para a senhora. A Neve quer falar com você. Eita, monta um panarelo ali. A Neve, não, não fala com ele. Aqui é o Pokémon Sun. Aqui é o Pokémon Ultra Sun. Legal que você tá apontando para a tela e ninguém consegue ver. Eu sei, não. Tô apontando para vocês. Oi, meu nome é Link. Sai do roxo. É, você tem que voltar. Você lembra do guardinha que te deu uma missão para conseguir uma máscara para o filho dele? Sim, sim. Mas antes a gente vai ter que passar lá. Mas antes você tem que voltar para a cidade de Kakarikó. Pra quê? Pra pegar a recompensa das 10 aranhas. Agora você tem 10 aranhas. Vai lá. Vai lá, criança. Cuida da aranha! Para! Como vai ser uma aranha daqui? Aí sai, né? Lá, 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 lá. Joguinha gay. Lá, 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 lá. Joguinha gay. Talvez aí saia. Talvez saia a bomba aí. As vezes sai a bomba. Lá, 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 lá. Vai lá. Tem um segredo que você já vai poder fazer agora com as bombas. Ai, meu Deus. Cinco bombas suficientes. Tá vendo aquela árvore solitária ali perto do muro? Coloca uma bomba perto da... Não sei, não lembro. Não, isso é de verdade, eu não lembro. Eu sei que tem uma coisa lá. O quê? Não lembro, acabei de falar. Ah, eu vou tirar o fogo. Bota uma bomba perto da... No tronco dela. Ai, acho que coloquei. Acho que não vai alcançar. Ele fez um barulhinho de toque. Mas foi quando atingiu na árvore. Aí, ó. Abriu um buraco. Eita. Às vezes acontece isso. Pode entrar? Pode, não. Pode, todo buraco você pode entrar. Game over. E assim morre o herói. Ai, não. Eu não lembro quem tem aí. Não, olha essa teia. Tá, mas vai. Ai, não. Ai, tô vendo a sombra. Ai, tô vendo a sombra já. Não, desde o ponto de dia. Não, não, Dioguinho. Eu não tô preparado psicoaticamente. Daí que eu faço então. Não, calma. Calma. O que que vai ter ali? Reúna a energia aí. Não, não. Gente, o que que tem ali? Você não viu? Aranha. É grande? Não sei. Mas tem uma aranha ali. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, Dioguinho. Reúna a coragem. Medite. Ai, calma. Meu Deus. Ele chegou hoje. Opa, esse episódio vai ser bom. Não é que é a aranha. O pior é que eu não sabia que tinha aranha aí. Eu sei que tinha um segredo nessa árvore, mas eu não lembrava o que era. Peraí gente, aranha gigante? O que que? Como é essa aranha gente? Me fala. É aquela que desce. Sabe aquela que desce e vira bunda pra você as vezes? Ahn. Acho que é essa. Não é nada demais. Deve ser. Essa é a pior aranha que você vai encontrar agora no jogo. Inteiro. Agora? Eita, o sol tá bem na sacada. Como assim agora? Tem piores? Não. Tô falando que essa é a pior. Essa aqui você... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O buraco fechou. Ih, que pena, não? Você vai ter que gastar bomba. Ó, vamos fazer assim ó. Ah, vai lá pra cidade. É, vamos deixar o pessoal curioso. Meu Deus, Dioguinho. Que drama. Vamos deixar o pessoal curioso. Eu vou lá, pessoal. Nunca vi alguém que tem medo dessas aranhas. Eu vou lá, mas... Qual será o... Ai, meu Deus. Qual será o episódio desses bichos, Dioguinho? Você tá com medo desses bichos, Dioguinho? Não, é que isso precisa do nada. Quando eu era criança eu tinha medo desses bichos. Ai, eu sempre esperava amanhecer. É, eu vou lá, pessoal. Eu vou. Você vai ter que ir na casa das aranhas. Eu vou na casa das aranhas. Ah, não. Dos caras mal de soda ali. Ai, meu Deus. Ai, Dioguinho. Meu Deus, Dioguinho. Isso. Opa, foi sem querer. Você tá enrolando só pra não ir na casa das aranhas. É onde? É pra direita. Direita, aí direita de novo e tem uma mortinha direita. Ai, meu Deus. Aí, ó. Ai, Dioguinho. Aqueles caras, ó. Você vai ver algo legal. E você já tinha visto eles? Não sei. Ai. Ai, aparece ou não? Oi. Fala pra ele. Nós parecemos assim por causa da maldição da aranha. Acho que ele ia falar repetir, né? Pode pular o que ele fala. É, pula aí. Desde que você... Ah, mesmo. É. Bom. Bom. Ele falou, já que você destruiu 10 aranhas, nós vamos te dar uma recompensa. Tem algum deles... Algum deles tá transformado já. Procura aí. Sério? Sério. Ah, mano, aí tem como não. Pera aí. Ai, Dioguinho. Meu Deus, não é aí. Porque ele tá transformado já é humano. É, já é humano. Ele tá pulando ali, mal feliz. Na direita. Tá pulando, mal feliz ali. Pose dele. Ei. Ele tem cara de chinês. Ei. Ah, pode ser da aranha quebrada. Please, te show. Obrigado, obrigado. Aqui tem uma recompensa pra você. Ei, você conseguiu uma carteira maior. Agora você pode carregar mais dinheiro. Você pode carregar até 200. 300. Você pode ficar rico agora. É essa merda? É. Você vai precisar disso. Por favor, salve meus irmãos. Eles querem comer já que soba rápido. Muito rápido. Pessoal, pera aí. Com 50, quantos ficam faltando? Como assim? Não, depois de 50 é só o descenso. Não sei. Tem uma recompensa pra 10, tem uma recompensa pra 20. Não sei. Mas quantas pessoinhas que ainda ficam transformadas? Como assim? Só vai faltar um só. Acho que só vai faltar um só. Acho que só vai faltar um. É. Porque depois de 50... Essa pessoa aí teve azar. É, ninguém mandou ela dar um negócio inútil. Por causa disso a gente nunca mais vai salvar ela. Tá. E agora? Então vai lá fazer a missão do soldado. Vamos pra outra cidade. É. Ele falou que abriu uma loja de máscaras lá. Então é pra cá. E ele quer que você traga uma pro filho dele. Porque ele é um incompetente. Ele não sabe fazer isso. Ele não pode sair da oposta por causa disso. É porque todo jogo é o protagonista que tem que resolver o problema de todo mundo. É assim. Ele vai ficar depressivo, gente. É muito... Ah dane-se. É o filho dele, não é o filho meu. Não. Tô falando pro... O Link. O... Tá bem. É pra cá, não é? Não, não. Nossa, Jaguco. Cê passou pelo... Pelo castelo várias vezes. Pra lá é onde cê vai do próximo episódio. Ooupearco! É. Não precisa apertar. Como é que eu saio? Cê tá indo pro lado fundo? Tô dando uma nadadinha. Cê se acostuma em quadro, Jaguco. Ai meu Deus Só uma dica assim Eu tenho uma previsão Que você vai mexer muito com água Eu não sei, eu ouvi dizer que os horas são meio Eles gostam de água Eu to indo pra comer certo né Agora não, ta na direita Chegou bem na hora de abrir o portão Ah eu tenho que entrar né Espera ai E ai, o que você achou do Pokémon Ultrassan e Ultraman Eu achei, não sei o nome né Do novo salgaleiro, do Lunala, muito feio Eu ainda não sei o que dizer Porque eu quero saber direitinho Como é que vai ser a questão história Se vai ter ligação com o Samu Se não vai ter mesmo Acho que é paralelo, tipo o Esmeralda Ah não, mas o Esmeralda foi meio pra substituir Ah mas eu acho que é a mesma coisa Não então, mas se for pra substituir Legal, mas eu ia querer que fosse como O Black White Ah tem uma coisa que a gente não mostrou nessa cidade Por que? Vai pra esquerda Vai indo Pra separar cada dois passagers aqui É pra cá? É, continua ai o caminho Ah tá vendo essa igreja ali ó Vai na igreja Esse é o templo do tempo Esse é o templo do tempo Não fala antes do templo Antes do templo Vai, entra lá E essa imagem 2D ali? Nossa mano, muito feia Ah que bonito Imagem pixelada Presta atenção pra música de aqui É uma música bonita É Tem uns padres cantando ai Ah não sei, é uma coisa bem incrível Tem outro desses negócios estranhos Lá Dioguinho é gay Checa Tem 3 buracos Tem 3 buracos e um escrito aqui Aquele que possuir as 3 pedras espirituais Fique aqui Fique parado aqui com a alcanina do tempo E toque a música do tempo Isso é o que a inscrição diz Então é ai que você tem que trazer as pedras espirituais depois de aqui Beleza Beleza Tem os padres cantando não sei de onde Que ai é o chefe final Deve ser o chefe Deve ser Deus Hummm 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 Eu gosto desse lugar Se não for aranha ta bom Eu gosto... O Link ta branco Eu gosto da música desse lugar Ai eu entrava nesse templo só pra ficar ouvindo a música desse lugar E obviamente não árabe Tem os padres cantando Ai ó na esquerda ta lojinha ali É Com essa carinha feliz ai Eles mudaram muito a loja no 3DS Oi Mais um chinês Não Mais um chinês Esse cara não Eu tenho medo desse cara Aiiii Bem vindo, bem vindo A mascara feliz Esse cara não Nós Mexemos com mascaras que trazem felicidade pra todo mundo É um Pikachu ali? Hummm Continue falando Gente Você lembra que eu falei que você ia gostar disso Diego? Como você quer trazer felicidade para mim? Para mim? Para mim? Eu vou te emprestar uma mascara Você pode vender essa mascara e trazer o dinheiro pra mim Eu acho que eu não vou vender Eu acho que eu não vou vender É se você quer Ele falou pra você ler a placa lá fora Depois que você Eita Eu tava falando seu marido então Vai lá Pega a mascara ali Eu tenho muito medo dele É pra você ir pular Você vai saber porque um dia se você jogar outro jogo Sim Por que? O próximo jogo depois disso Ele é bizarro Se alguém estiver interessado na mascara Ele ou ela Vai perguntar sobre você Para de pular droga Alguém Algum lugar nesse mundo Alguém está esperando por essas mascaras Só tenha fé Vai pular É do Pikachu Essa mascara é realmente inspirada no Pikachu E adivinha, Diogui Você pode usar a mascara Sério? Sim Eu quero pô É um menu É um item Ali ó O que que tava no lugar disso? É na língua A carta Ai Você nunca mais vai vencer o jogo agora Zoeira Você nunca mais vai usar aquela carta Era só pro hoguard Vai equipa ela ai Aeeeeee Agora eu sou chinês Ué, saiu Aeeeeee Viu? Falei que você ia gostar disso Você ia falar com as pessoas com essas mascaras É, falei Algumas falam uma coisa diferente Esse cara barbudo ai Esse cara motoqueiro ai Uma mascara Uma mascara? Quando eu era pequenininho Eu vestia mascaras também É, tá precisando vestir uma mascara agora também Nossa Você diz que você não pode me imaginar fazendo isso É Oi pessoal eu sou o pikachu Olha que lugar feliz joguinho Olha que lugar feliz Puta, o que vai acontecer nesse lugar? Olha o velho Tem uma pessoa em cima do telhado ali Pra onde eu vou agora? Você tem que ir lá falar Entrega Você tem que ir lá falar com o soldado Essa é a mascara que você tem que dar pro filho dele Ele vai Ele vai Comprar essa mascara de você Eu sou Então a sua missão na verdade Você é meio que um vendedor de mascaras Pra aquele chinês Então é tipo Você vai ter que procurar pessoas pelo mundo Pra vender essas mascaras Quantas mascaras? São valhas O chinês que fala Você encontrou um Telible Destino ou não? Foi mesmo? Você encontrou um Playstation Não é mesmo? Desleal Desleal Se a gente for jogar o próximo jogo Você vai fazer uma coisa Ai 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 O que? Nada não Você é o Pikachu agora joguinho Pikachu 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 Pika Eu tenho o poder de choque de trofão? Não É só uma mascara O que você acha? Que uma mascara vai te dar poder? O único poder que você tem é o poder de trocar os botões De enganar os botões Ele não é? Não, ele mora em cima Bota a mascara Agora que eu sento no Malha Nova Ele tira a mascara Isso é meio idiota Lalalalalala Hey Dioguinho é gay Dioguinho é gay Dioguinho é gay Pra cima Pra esquerda Pra cima Ai esse cara que escroto Olha você é escroto Você é idiota Não to ouvindo Você é muito mal feito Você é muito mal feito Eu não ouvo Eu não ouvo Eu não ouvo Pikachu Porque eles não existem Porque eles não existem HÉ Aí aparece um cara aí Ah que menino lindo Ah veja a minha bunda Você acha que você está em disfarce senhor herói? Oh Essa é o Que alguma coisa A máscara daquela Daquele personagem Eu ouvi que ele é muito popular recentemente E isso foi na época que lançou Red Bull Hum Ele é É o favorito da minha Da minha Da minha Do meu filho Esse que alguma coisa A máscara É se você não se importa Você quer vender ela para mim? Ele está usando a máscara agora Não Meu menino Vai ficar muito feliz com isso Você realmente é o senhor herói Ha 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 Você vendeu uma máscara Nossa Só isso 10 Rupis por 15 Rupis Você ganhou um pouco de lucro Existem casos que você não consegue nenhum lucro Então você tem que escolher bem as pessoas Então você tem que ir lá voltar para o senhor máscara e o senhor chinês Parco E devolver o dinheiro para ele É obrigado e você vai com o dinheiro? É obrigado Mas tipo Você vai poder ter Você vai poder ter a máscara da Do negócio assim Ai droga Faz uma coisa Dioguinho Ataca a aranha Aranha não A galinha Não Não vou atacar a galinha não Para com isso Ataca Ela é masoquista Ela gosta disso Ela tem prazer Volta lá Pro cara Chinês Por que você não pega a ponte? Porque eu sou rebelde Você pega lá no lugar mais difícil Uh Ah não é A não ser que você seja levado pela corrente Rápido antes que anoiteça Por que eu acho que não vai anoitecer tão rápido assim? Tão Rrrrrrrapido Rrrrrrrapido assim Rrrrrrrapido assim Tá vendo aquela pedra ali no fundo? Ah Dá pra se estourar essas pedras com bomba Mas aí entra aí antes Daqui a pouco a gente vê isso Olha que lugar feliz Olha só que lugar feliz Ah tem um lugar que você pode ir também aí Vai Tá Primeiro vai no cara chinês Trinta Trinta Três mascaras por trinta leais Você também pode pegar esses cachorros e bater nos Oi Ah tem uma outra máscara ali Oh Ótimo Você vendeu Por favor me devolva 10 lupes pela Pela máscara Kito O nome da máscara era Kito É É Pagamento é recebido Você pode pegar a máscara As outras não são tão importantes É só pra você ganhar dinheiro mesmo Mas se você não faz tudo você não ganha alguma coisa da hora Não Mas aí pega a do Pikachu Sei que você tá mais interessado no Pikachu Tá Pô Eu já falo isso D Tu tô apertando Ué Não tava não Pro lado Vai pro lado Pala de falar comigo Vai pro lado Desgraça Eu tenho essa cara de feliz Mas eu quero te matar por dentro Essa cara pontuda Eu tenho essa cara pontuda Mas eu quero enfiar esse mandariz no seu coração Tenha fé Pega lá Ai É só da aranha É a Não é aranha É uma caveira Você pode pegar de graça Yeee Agora você pode usar pra sempre Ae Agora vai na direção do castelo Dioguinho Tá Olha só que nunca caí Tu tem uma coisa que eu podia fazer aqui antes Você falou que tinha uma coisa que eu podia fazer aqui Eu não lembro se tem Mas vai lá no castelo antes Uma loja te bem de poção é outra A outra tem um minigamezinho É Você pode fazer um minigame Mas... Eu acho que por enquanto você não ganha nada demais Então... É Minigame de arciflash aí Joguinho 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 Tem uma pedra dela perto do castelo Hum... Hum... Hora de explodir Estoura essa pedra aí Ué, cadê a bomba que mudava aqui? Você tirou pra botar a máscara Bota a máscara, bota a máscara Eu quero ver o Pikachu Eu quero ver o Pikachu Você vai ver o Pikachu Eita Você vai ver o Pikachu É o ânus da terra Eu acho que por aqui O botão mais óbvio você não clica É a fonte da grande fada Prepara a música Ai meu deus Joguinho Se prepara Essa grande fada é pior que a outra Brincadeira Sabe com isso O que você tem que fazer aí Joguinho? Depois eu tenho que te mostrar como que estão as fadas no barro do mato Elas estão de pó Você lembra desse símbolo ai no show? Sim O que tem que fazer? Tem que tocar o carinho Toca aí Toca aí Toca pra mim Toca Raul Toca aqui ó Agora qual é a musquinha? A música é da Zéldes Zéldes Aquele Tu lululuu Tu Errou B Ou você pode errar de propósito É tu lululuuu Pikachu 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 Agora você tem 4 músicas E agora você tem 4 músicas É da Zelda né? É essa aí Tu lululuuu Tu lululuuu Tu lululuuu Joguinho é gay Eita Abriu o burby sem querer Burby? Joguinho É gay Paco isso Paco isso Ai 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 Tirando essa cara dela Ela é meio camarão né? Tirando o rosto Oh Bem-vindo Naberto Eu sou a grande fada da magia Eu vou te dar uma magia Uma magia Por favor leve Leve meu corpo também Uaaaaaah Já tô na pose Já tô na pose aqui Ai meu Deus Já estou na pose Leve Leve Você ganhou Você ganhou o fogo de Jin Ele faz um fogo Uma magia que te faz uma barreira de fogo em volta de você Tenta usar uma vez Eu estou na pose Vai a fundo garota Você pode usar o fogo de Jin Não somente para atacar Mas para queimar as coisas Não me diga Quando a batalha te fez ficar cansado Por favor venha me ver Eu vou recuperar toda a sua ereção Tchau Tenta usar uma vez Como é? É o item Ah o item Ae aprendeu Ta vendo que tem um de três Tem mais dois para pegar O baguinho Então eu dei joguinho Não eu to vendo um negócio Nada Então eu dei joguinho Tá como é que faz para É só equipar Ai Ele gasta energia Ele gasta magia para carão Mas você vai ver como ele é bom Usa ai uma vez Ah Kamehameha Ah Olha isso Dioguinho Mas ele gastou energia para carão Ele acende tochas também Você viu só Dioguinho Gente eu tenho um super poder Gente Pode sair daí E agora Deixa um guarda te ver Deixa eu te ver de propósito Oh garoto Moleque Sai daí menino Tá pensando que você é o que rapaz Você é da zona leste Ai Ai Eu to vermelhinho Eee É muito sol E é isso né É isso? É isso? Então no próximo Ai meu deus aranha Provavelmente Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Ai o sol Ai meu deus Mata Dá para você usar o fogo Não Usa o fogo só para ser troll né Não Sem tentar chegar um pouquinho mais perto Ai Usa o fogo né Kamehameha Overkill E é forte pra caramba esse negócio Aeee Caramba mano Tá ventando muito aqui É o fantasma É o fantasma É o fantasma das aranhas que se mata Eu só lembrei de uma luta Que ele vai ter mais pra frente Não É aranha Olha a cidade no fundo Ela é de papel Cidade de papel É o mundo É aranha Não é aranha Então Dioginho Para onde você tem que ir agora No próximo episódio Acabou não No próximo episódio você tem que ir para onde? Não sei Vê no mapa Vê no mapa criança desgraçada Olha Tem um pontinho brilhante É para lá Beleza Então falou Falou pessoal Falou Tchau tchau Quer ir? Tchau Tchau